Eu peguei aqui e coloquei as únicas vogais que tem um som diferente entre o francês e o português. São apenas duas vogais. Você não tem que pensar assim, meu Deus, eu preciso aprender todas as vogais. Não, você vai focar em reconhecer as diferenças e encontrar semelhanças entre apenas as duas vogais que tem as suas diferenças com o português. Que são as vogais, em português eu diria E e U. Em francês, essas vogais se chamam E e U. Vamos começar da primeira. A lei em francês tem esse som mais fechado. E tem muito professor que vai simplesmente falar Letra E em francês é E, E. E aí você vai ficar tentando reproduzir, você nem sequer vai saber se você está conseguindo fazer certo ou não. Por quê? Porque não basta eu ouvir, repetir, ouvir, repetir. Eu preciso entender aquilo que está acontecendo. E eu não entendo racionalmente. Eu entendo, posso usar o lado racional, mas eu entendo experiencialmente. Ou seja, eu preciso da experiência de reproduzir esse som para conseguir perceber a diferença. E por isso, eu vou te pedir para começar pelo som do O. Bem fechado em português, como se você estivesse dizendo ovo. Então você vai falar a palavra ovo. Ovo. E eu quero que você deixe esse O do ovo bem comprido. Você vai falar ovo. Ovo. Então, olha só. O que eu vou prestar atenção? Aqueles três pontos que eu coloquei antes. A embocadura. Ovo. Ovo. Se você parar para pensar, você está fazendo exatamente o desenho da letra O dentro da sua boca. Por fora, os lábios, mas também por dentro. Ovo. É um som bem arredondado. Ovo. 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 Agora eu quero que você preste atenção no segundo ponto, que é onde está a sua língua quando você fala ovo. E a pergunta é, ela está encostando nos seus dentes de baixo ou ela não está encostando? Exagera e fala de novo. Ovo. Ovo. Fale comigo. Não adianta você só me ouvir. Isso não vai trazer experiência para você. A gente está falando aqui de você ativar o seu francês. De você conseguir falar francês com naturalidade em um tempo super curto. Seis meses apenas você consegue. Ou até menos, você já consegue falar francês. Só que não existe mágica. Existe método. Eu preciso aplicar o método. Eu preciso fazer o passo a passo. Enquanto eu não fizer nada, não vai acontecer um milagre que vai me fazer sair falando francês. Então, de novo, quero ver você falando ovo. E percebendo, não apenas o desenho da sua boca, mas agora onde a sua língua vai. Ela encosta ou não encosta nos dentes de baixo? Quando eu paro para prestar atenção, eu não preciso pensar nisso. Eu não preciso pensar nisso quando eu falo português. Você também não precisa pensar nisso. E você não vai precisar pensar nisso ao falar francês. Mas quando especificamente você está trabalhando a sua pronúncia na língua francesa, você vai colocar atenção nesse detalhe para conseguir perceber qual é a diferença. A gente está buscando aqui a letra E em francês. E aí, para eu fazer essa letra E, eu estou partindo de um som que você conhece e fazendo você prestar atenção naquilo que você conhece. Então, ou, ou, como vocês bem disseram, não encosta a língua nos dentes de baixo. A minha língua, ela praticamente afasta. Vamos imaginar que aqui são os meus dentes, essa é a minha língua. A minha língua dá uma afastadinha assim, ela faz assim. Você percebe que ela faz isso? Faça de novo para você perceber. Ah, é, realmente, ela não encosta. Com a língua encostada nos dentes, o som é diferente. A Helena Lopes já falou isso. Exatamente, Helena. Por quê? Porque esses três aspectos são aspectos importantes na produção do som. E como eu estou falando para você, o objetivo aqui é a gente partir de um som do português para você chegar a um som que não existe em português, mas que existe em francês. Esse primeiro som que nós estamos trabalhando é a letra E em francês. E que, portanto, eu vou partir da letra O, eu vou prestar atenção no que eu faço em português para eu fazer um pouquinho diferente. Então, agora, eu vou te convidar a tentar falar O, O, só o primeiro som da palavra O, só que você vai escorregar a sua língua e ela vai encostar aqui atrás, atrás dos dentes de baixo, de leve, tá? Não é que ela tem que fazer uma pressão. E aí, você vai tentar ver se esse som O sai igual. O ideal é que você fala O, como em novo, e em seguida tente encostar a língua nos dentes de baixo para produzir novamente esse som e veja se ele sai igual ou diferente. Assim que você fizer, você vai colocar aqui igual ou diferente, tá? Para que a gente consiga avaliar se o mesmo acontece com todo mundo ou não. Então, você fala O, O, e depois você vai encostar a língua nos dentes de baixo e vai falar O, 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 O. O que eu estou fazendo aqui, eu estou simplesmente mudando a posição da minha língua. A minha boca continua igual, a abertura da minha boca continua igual, e o fato de mexer levemente a minha língua faz com que este som saia de uma forma diferente. Então, eu falo O, 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 O. Aqui tá, e a Natasha colocou um pouco diferente. É porque é um pouco diferente mesmo. Então, o som do E em francês é este som em que eu faço a boca de O e eu encosto a língua nos dentes de trás. No começo, talvez você não perceba tanta diferença. Mas é, trabalhando isso e fazendo essa percepção realmente do que acontece no seu corpo, do que acontece dentro da sua boca, que você vai também conseguindo perceber a diferença auditiva. E aí fica O, O. Então, eu faço boca de O. O, O, O. É a mesma boca, eu não mexo a minha boca. Perceberam? A letra U em francês é um som bem característico também. Essas duas letras, o E e o U em francês, que se fala U, U, são letras que são o famoso biquinho do francês. Por quê? Porque eu preciso fazer uma abertura de boca diferente do português. A gente viu que o E não é tão exagerado, como se fosse um O, né? Só que eu encosto a minha língua, então o que muda é a posição da língua. Aí a gente tem, então, a letra U. Opa! Vou ler aqui. A letra U a gente vai partir de um assovio. Nem todo mundo sabe assoviar. Quem sabe vai fazer isso agora. Vai fazer. Esse assovio, ele vai exagerar o formato da minha boca. Então, lembrando, a gente parte daqueles três pontos que a gente trabalhou. Formato da boca, posição da língua e ponto articulatório, onde eu sinto vibrar o som. A letra E, U, U, é um som que sai de dentro da boca, né? E que vibra nos lábios. A letra U também. As letras, em geral, eu não faço nada com a minha língua. Não é num lugar específico. É um som mais vocal, né? Aí a letra U, U, do francês, eu vou imaginar que eu vou fazer um assovio. Só que na hora que eu vou fazer esse assovio, eu vou tentar falar I sem mudar a posição dos meus lábios, o formato dos meus lábios. Então, a gente tá trabalhando aqui em um aspecto. I, 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 I. Esse é o famoso biquinho do francês. Na verdade, quando eu falo pra vocês assoviarem, ele precisa ter um relaxamento um pouquinho maior. Mas é algo que se assemelha. Então, eu queria que você tentasse falar U, U. Você vai fazer boca de U, bem exagerada, ou boca de assovio. E vai tentar falar a letra I sem abrir os cantinhos da boca. E esse é um ponto importante. Porque se eu não te falar que você não pode abrir os cantos da boca, o que você vai falar? Você vai fazer I, I. E aí, escapa. É como uma bexiga. Na hora que eu puxo, eu enchi um balão, uma bexiga, e eu puxo as duas bordinhas antes de dar o nó, o que ela faz? Então, o som vira I ou U, dependendo do meu sorriso. Eu preciso fazer o biquinho, com a ideia de que eu tô fazendo a letra I, pra conseguir sair o som do U em francês. U, U. Quem aqui conseguiu falar U? Aí eu vou pegar uma palavra simples. T, T, significa você. T, T. Fala aí. Tch, 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 Tch. Que seria o equivalente do TU em português. Só que eu vou falar imaginando que é um I. Tch, Tch. Tch, Tch, Tch.